Nós estamos numa série de mensagens chamadas O Tempo da Promessa, e eu quero falar hoje sobre a parábola do semeador, de uma perspectiva diferente, de uma perspectiva um pouquinho diferente para entender essa questão do Tempo da Promessa. Jesus diz no Evangelho de Marcos, se você puder abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 4, no verso 13, Jesus vai fazer uma afirmação que eu espero que convença e chame mais a atenção de vocês para essa mensagem, o quão ela é importante. Marcos 4, verso 13. Marcos 4, verso 13. Jesus diz assim, então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Veja, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? É como se ele estivesse dizendo, se vocês não entenderem essa parábola, pode esquecer as outras. Vocês precisam entender esta, essa é a primeira, essa é a chave para entender todo o resto que Jesus contou. Jesus dá a chave para nós, ele diz, se você quer entender todas as outras parábolas, todos os outros ensinamentos, entendam esta. Então, se você quiser se debruçar em alguma parábola de Jesus, essa é a parábola que você tem que dar atenção. Ele está aqui identificando alguma coisa. E essa parábola é, na verdade, a chave para entender todas as outras. Nessa parábola, a natureza e o propósito da palavra de Deus é revelada. Nessa parábola, vejam, queridos, eu valorizo a voz de Deus. Eu valorizo a voz de Deus mais do que qualquer coisa na minha vida. É maravilhoso ouvir a voz de Deus. É maravilhoso conectar com o Espírito Santo e ouvir ele num testemunho interior, talvez até numa voz audível. Isso é bom demais. Mas o meu valor que eu dou para a voz de Deus na minha vida tem que ser representado pelo valor que eu dou para as Escrituras. Pelo valor que eu dou para a palavra. Se eu valorizo a voz, mas não valorizo as Escrituras, eu entro num lugar suscetível à decepção. Suscetível a não entender muito bem o que está acontecendo e começar a ouvir coisas que as Escrituras não dizem. Então, se eu valorizo a voz sem valorizar as Escrituras, eu estou numa zona de perigo. E a voz de Deus nunca vai contradizer o que as Escrituras dizem. Amém? Porque as Escrituras, a palavra de Deus, ela é inspirada pela própria voz de Deus. E ele não se contradiz. Em dias, queridos, que é tão fácil ter acesso à Bíblia e a tantas traduções da palavra de Deus, não há desculpa nenhuma para desconhecimento da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus tem que ser valorizada. Veja, então, ele nos dá a palavra escrita de Deus. Mas é a voz do Espírito que vem até nós para torná-la palavra viva em nós. Você lê a palavra de Deus debaixo da iluminação do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus é o que na parábola ele chama de semente. A parábola é a semente. A palavra de Deus é a semente. O coração, o coração é o solo. A palavra é a semente. O coração é o solo. Um solo preparado recebe a semente profundamente em sua vida e traz à tona a mudança, a ação que Deus deseja, que Deus projetou. Em 1 Tessalonicenses 2, 13, o apóstolo Paulo fala da palavra de Deus que trabalha, ou em outras versões, que atua em vocês. E ele diz, essa palavra, ela atua, ela trabalha, ela opera em vocês. Essa palavra, ela entra em ação em vocês. Quando vocês a ouvem, quando vocês a leem, quando você a recebe. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa como atua, opera em vocês, é a palavra grega energeitai. Que é uma palavra que lembra e deu origem à palavra energia. Ou seja, a palavra de Deus carrega com ela toda a energia de Deus. Toda a força, todo o poder de Deus. Nela, para ela ser uma semente plantada em você, e ela vem produzir em nós, através da força de Deus, trabalhando em nós, os frutos que Deus espera de nós. Esse é o papel da palavra, como semente, trazendo essa energia, esse poder, essa força de Deus, para atuar dentro de nós. Então, o coração é o solo, a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus nos dá, então, uma ilustração em forma de parábola, em Marcos 4, aqui no nosso texto, e também lá em Mateus 13. E essa parábola, ela é para entender, para nos ajudar a entender o processo, o propósito para que a palavra de Deus seja depositada em nossas vidas. Por que que a palavra de Deus é depositada em nossas vidas? E eu quero que vocês olhem para outras duas passagens bíblicas, antes de irmos, finalmente, para a parábola de Marcos 4, para entendermos essa parábola. Então, abra, por favor, a sua Bíblia comigo, em Hebreus 5. A carta aos Hebreus, no capítulo 5. E depois nós vamos ler Tiago 1 também. São duas passagens que nós vamos ler. Por quê? Porque eu preciso preparar um cenário aqui, eu preciso preparar um terreno aqui para alguns minutos, então, sejam pacientes comigo nesse começo. Depois a gente vai lá para a parábola e terminamos a mensagem. Hebreus 5. Hebreus 5, verso 12. Hebreus 5, verso 12. Eu espero que logo, logo, isso tudo faça sentido para você em relação às promessas de Deus para a sua vida. Hebreus 5, verso 12. Diz assim. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo duas coisas para nós. A palavra de Deus vem a nós de várias formas. Ou como se a palavra tem para nós vários papéis, várias funções diferentes em nossas vidas. Uma, em primeiro lugar, é o leite da palavra. O leite da palavra é aquilo que vem primeiro, que te encoraja. É aquilo que te conforta. E a carne, o alimento sólido da palavra, é identificado aqui nesse texto como o ensino da justiça. Então, o leite vem primeiro com aquilo que te conforta e aquilo que te consola. É aquilo que te encoraja. E a carne, o alimento sólido da palavra, quando você atinge uma maturidade e consegue digerir essa parte da palavra, isso é o ensino da justiça. O alimento sólido, o ensino da justiça, é aquilo que provoca e traz mudança em nós. E a palavra de Deus que vem transformar as nossas vidas. Nesse momento, quando você atinge certa maturidade, esse ensino da justiça vai entrando em você e produzindo transformação. Provoca-nos a reconhecer o que Deus está dizendo, o que precisa acontecer e nos traz para um lugar em que nós nos alinhamos com os propósitos de Deus. É necessário que saiamos da fase do leite para passarmos para a fase do alimento sólido. É necessário. Não dá para ficar parado lá no leite, não dá para ficar parado na palavra de encorajamento, só de consolo, mas temos que amadurecer para podermos, então, digerir o alimento sólido do ensino da justiça para nos alinharmos com os propósitos de Deus. Então, nós temos o leite que conforta e traz encorajamento. E temos a carne, o alimento sólido que provoca, exorta e nos leva à mudança, finalmente. Mas existe uma terceira área na palavra que será especialmente importante para nós hoje, que é a área da promessa. É a palavra que carrega promessa. Você sabe, existem mais de 7.700 promessas nas Escrituras. Mais de 7.700 promessas nas Escrituras, na palavra de Deus. E o que acontece? Com a sua palavra, Deus deposita promessas em nós para descrever o nosso futuro que anseamos. Com a sua palavra, quando essa palavra entra em nós, é um depósito de Deus em nós. E esse depósito carrega promessas para nós. Então, toda vez que você lê uma promessa, recebe essa promessa, é um depósito divino de promessas de Deus na sua vida. E essa palavra carrega esse futuro que você tanto anseia. E o que é possível para nós, nós deveríamos adotar como aquilo que Deus disse nas nossas vidas. O que é possível acontecer com você, na verdade, é o quê? É aquilo que Deus disse a respeito de você. E é isso que direciona o seu coração e transforma o seu coração. Então, nós temos a palavra de Deus que vem em várias formas. Mas há três que eu entendo claramente. Uma é o conforto da palavra, é o leite. É aquela palavra que me dá paz, que me conforta, que me encoraja. Segundo lugar, a palavra da justiça. Aquilo que me expõe, que imediatamente me faz mudar, que me confronta, mas que ao mesmo tempo me dá motivação, se quiserem assim, a busca por transformação através da palavra de Deus. O alimento sólido. E a terceira forma que a palavra chega até você, é aquela que nos dá esperança. É uma promessa para um futuro cheio de esperança. Quantas vezes você, em aperto em situações complicadas, buscou na palavra de Deus esperança. Buscou na palavra de Deus promessas. Buscou na palavra de Deus afirmações de Deus, para que elas entrassem no seu coração e produzissem algum tipo de esperança, para você não jogar a toalha, não desistir de tudo. E você busca, quando você não tem mais aonde buscar, muitas vezes, infelizmente, você vai para o seu último recurso. Eu preciso ir para a palavra. Deus fala comigo. Deus deposita promessas em mim. Deus coloca no meu coração algo sobre mim. Eu preciso saber do meu futuro. Eu preciso saber do meu destino em ti. E é na palavra que você encontra. É na palavra de Deus. Vocês estão acordados aí? Ok, amém. De vez em quando eu tenho que dar um real para cada um. alguém falar uns aleluia aí para eu ficar... Né? Um real não vale mais nada, né? Então, tem nem nota mais, é só moeda, né, Marcos? Então, assim... Bom, está todo mundo acordado aí, amém? Glória a Deus. Certo? Três formas. Leite, alimento sólido e promessas. Agora, eu quero que você olhe para Tiago 1. Tiago 1, você vai voltar só um pouquinho da Carta aos Hebreus e já vai chegar. Quer dizer, voltar não, né, pastor? Então, você vai em frente na Carta aos Hebreus e você vai encontrar a Carta de Tiago. Tiago 1, verso 21. E aí, se o pessoal for projetar aí atrás, eu sei que vocês estão me ouvindo, vocês colocam aí a versão revisada e corrigida de Almeida, porque esse versículo na NVI, na minha opinião, falhou aqui na tradução. Eu prefiro a revisada de Almeida. Se vocês estiverem aí, vai me ajudar. Tiago 1, 21, eu vou ler na Almeida, revista e corrigida. Diz assim o verso... Tiago 1, 21, diz assim... Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão, mansidão, humildade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vocês. A palavra implantada. Veja que a palavra realmente é semente. A palavra implantada, colocada em vocês. É um quadro maravilhoso que Tiago está nos dando aqui. Outra versão coloca dessa forma, ele diz assim... Em humildade, ou seja, uma condição do coração, em humildade, recebam. Em humildade, recebam a palavra implantada que é capaz de salvar a sua alma. Então, Tiago está dizendo para nós... Recebam, em humildade, com coração manso, com coração humilde, recebam a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Certa vez, fui visitar uma moça que tinha tentado suicídio. Cheguei na casa dela, não tinha muita experiência em visitas. Abri a palavra de Deus e disse, Senhor, o que eu falo para essa moça? Abri no texto de Mateus 5 e li o texto dizendo, olhai as aves do céu e elas não plantam nem semeiam e Deus não deixa faltar o alimento. Não sois vós muito mais importantes do que elas? E a menina falou assim, não. E eu disse, não, mas Jesus está falando aqui que a gente é mais importante que casar. Ela falou, não. Não somos. Eu acho que a gente é tudo igual os bichos. Eu falei, mas Jesus falou que... Ela falou, não. Eu falei, babô. Lá se foi minha visita. Eu estava cheio de fé para orar pela moça. Falei, vai curar, agora vai. Eu falei, ela não aceitou, muito menos com humildade, a palavra que estava sendo implantada. Na verdade, eu estava jogando a semente num tipo de solo que não estava preparado para receber a palavra. Apesar dela ter me recebido muito bem. Obrigado porque veio aqui e tudo mais. Eu fui embora com um carão desse tamanho porque a palavra não foi recebida. Não foi recebida. Ele diz, acolhei com mansidão, com mansidão, com humildade. A palavra implantada no coração de vocês. Por quê? Porque ela é capaz de salvar a sua alma. Amém? Veja que o poder de Deus se enraíza em uma pessoa para ilustrar quem Deus é. E é sempre para revelar a Ele. Amém? Então ele diz, em humildade, receba a palavra implantada. E aqui está a frase que é capaz de salvar a sua alma. Aí você vai, você que já é esperto de Bíblia, você vai dizer para mim assim, mas pastor, eu já fui salvo. Eu me converti faz quatro anos. Eu me converti faz dois anos. Eu me converti ano passado. Eu me converti esse ano. Acabei de matizar. Ok, isso é incrível. Mas entenda uma coisa. Você foi salvo, mas você está sendo salvo. E algum dia você será salvo. Quantos conseguem entender isso? Você foi salvo, você está sendo salva, e algum dia você será salvo. Existem essas três realidades através de toda a escritura. Fiquem tranquilos, eu não fiquei louco. Existem essas três realidades através de todas as escrituras. Eu fui salvo no momento que recebi Cristo. Amém? No momento que eu recebo a Cristo, eu sou salvo. E tem um monte de gente salva me olhando aqui. Amém? Eu recebi a Cristo, fui salvo. Mas o apóstolo Paulo exorta os discípulos de Jesus. E ele os exorta em Filipenses 2.12. E ele diz assim, eles exortam a desenvolver a vossa salvação. Com temor e tremor. Diariamente. Então esse é o processo do agora. Desenvolvam. Operem. Vão desenvolvendo a sua salvação diariamente. Existe o ontem, quando eu recebi a Cristo. Existe o agora, onde eu estou desenvolvendo essa salvação. E existe o futuro. Quando Jesus retornar, ou quando eu morrer, e eu vou me encontrar com o Senhor, então serei salvo. E a salvação então será completa para mim. Aleluia. Passado, presente e futuro. E esse verso de Tiago 1.21 está no presente. E ele diz assim, em humildade, receba a palavra implantada. E é a transformação que acontece na vida de qualquer pessoa que diz sim para tudo que Deus fala. Aquela pessoa que diz sim e diz o amém para tudo que a palavra de Deus fala. Essa transformação é produzida em você, desenvolvendo sua salvação em você, diariamente. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai crescendo até chegar ao meio-dia. Quando você recebe a Cristo, o primeiro facho de luz brilha sobre você. Mas ele não quer que você fique ali no amanhecer. Ele quer brilhar completamente em você. E o mistério é que quando ele faz isso, as sombras da sua vida vão cada vez mais diminuindo. E quando ele chega em cima de você, não há sombra em você. Você olha para baixo e cadê a sombra? Sumiu, porque ele brilhou completamente em sua vida. Então todo mundo precisa receber a palavra e deixá-la brilhar completamente sobre você. Amém? Essa é a palavra que vai crescendo, desenvolvendo salvação. Salvando sua alma. Seu Espírito já nasceu de novo. Está garantido, selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a sua alma não. A sua alma, o apóstolo Paulo vai dizer, eu rogo a vocês que vocês se deixem transformar pela renovação do vosso entendimento. Senão vocês não vão conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês precisam deixar a palavra implantada em vocês. Salvar a sua alma. Seu jeito de pensar. Seu jeito de ver as coisas. Por isso tem um monte de gente dentro da igreja. Salvo por Jesus. novo, nova criatura. Espírito renovado. Selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas com a alma perdidinha da Silva. Porque não deixou o Espírito virar a chave ainda. E a alma fica ali travada. Ansiosa. Depressiva. A crente não fica ansiosa. Bala ela. Tem um monte de crente ansioso. Porque a alma precisa ser salva diariamente. Martim Lutero disse. Nós precisamos lembrar do Evangelho todos os dias. Porque esquecemos do Evangelho todos os dias. Todos os dias leiam o Evangelho. Porque você esquece o Evangelho todo dia. Então nós temos que entender. A palavra vem implantada. Esse verso está no presente. É a transformação que acontece agora. Ora, é uma habilidade. É uma predisposição. Um desejo de ouvir. Receber o que Deus diz. E quando sua vida e poder entra no coração de alguém. Trazendo transformação. Deus faz aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Deus faz aquilo através da sua palavra. Veja querido. Vamos finalmente então para a parábola de Marcos 4. Marcos 4 a partir do verso 3. E uma vez que a gente fez. Colocou, determinou esse cenário aqui. A palavra ela é leite. Ela é carne. Ela é promessa. Leite, carne e semente. Uma vez que entendemos que essa palavra implantada em nós. Colocada em nós. É poderosa para salvar nossa alma. É poderosa para produzir salvação diária em nós. Nós precisamos entender agora. Pensando nisso tudo. A parábola do semeador que Jesus contou. E a parábola do semeador. Começa assim no verso 3. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear. Uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso. Onde a terra era pouca. E logo nasceu. Visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz. Secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e as sufocaram. E não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Que vingou e cresceu. Produzindo 30 a 60 e a 100 por um. Verso 11. Ele vai dizer assim. A vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus. Repita comigo. Para mim. Foi dado a conhecer. O mistério. Do reino de Deus. Aleluia. Ele nos deu a chave. Para percebemos realidades invisíveis. Invisíveis. Verso 13. Então lhes perguntou. Não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Implicação. Essa é a chave para todo o resto. Ele continua. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho. Onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Enquanto a ouvem. Enquanto a ouvem. Nesse exato momento. Agora. Está acontecendo. Enquanto a ouvem. Vem Satanás. E tira a palavra semeada deles. Tira a palavra semeada deles. Neles. Semelhantemente. São estes os semeados em solo rochoso. Os quais ouvindo a palavra. Logo a recebem com alegria. Mas eles não tem raiz em si mesmo. Sendo antes. De pouca duração. Eles chegando a angústia. Ou a perseguição. Por causa da palavra. Logo se escandalizam. Os outros. O semeado entre os espinhos. São os que ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo. Um. A fascinação da riqueza. Dois. E as demais ambições. Três. Concorrendo. Sufocam. A palavra. Sufocam. A palavra. Ficando ela. Infrutífera. Sufocam. A palavra. Ficando ela. Infrutífera. Os que foram semeados em boa terra. São aqueles que ouvem a palavra. E a recebem. Infrutificando a 30, 60. E a 100 por 1. E eu quero ser breve aqui. Na explicação dessa parábola. A semente que cai à beira do caminho. Bom. Não é nada difícil de entender. É bem fácil. Ela caiu sobre um solo pisoteado. Sobre um solo que não recebe sementes. Você joga e a semente fica na superfície da terra. Essa palavra. A semente permanece na superfície. E é fácil para os pássaros. É muito fácil. Não requer nenhum esforço. É fácil para o pássaro vir e roubar essa semente. Veja, queridos. Quando há dureza no coração. Quando o coração está duro. Quando o coração não está predisposto a ouvir a palavra. Você pode ouvir todas as coisas corretas. Você pode ouvir tudo. Se não houver quebrantamento. Se não houver uma quebra no seu coração. Para afofar esse terreno. Para preparar esse terreno. Para receber uma semente. Não adianta. Aquela semente é plantada de um jeito. Que é muito fácil para o inimigo vir e roubá-la. É muito fácil para o inimigo vir e roubá-la. É por isso que você convida o seu marido. Convida a sua esposa. Convida o seu filho. Ele vem para cá. Com aquela cara de pastel. E fica do teu lado. E você fica. Meu Deus. Ele não está ouvindo nada. Na verdade ele está ouvindo. Mas o coração está duro. A semente está caindo. E enquanto ele está ouvindo. No momento que ele está ouvindo. Você pode até fazer assim. Show satanás. Porque ele está ali tirando. A semente que está caindo. É o que a palavra diz. A pessoa fica com aquela cara de enterro do teu lado. Dentro do culto. E você fala. O que está acontecendo? Está acontecendo o que Jesus disse aqui. O solo está pisado. O solo está pisoteado. A semente cai. E ela não entra no solo. Ela fica na superfície. E facilmente. Facilmente. Satanás rouba a palavra. O segundo solo. É solo rochoso. É solo rochoso. Também não é muito difícil de entender. O segundo solo. Representa um lugar. No coração. Que está cheio de rochas. Cheio de rochas. O que são essas rochas? Ressentimento. Amargura. Remorso. Culpa. Medo. São rochas. São pedras. Nos corações. Coisas que nunca deixam o coração. Coisas que estão lá. Coisas que por muito tempo. Ano após ano. Estão lá. Encontraram um lugar no coração. Essas coisas se tornam parte da personalidade da pessoa. E do coração dela. E essas coisas rejeitam e resistem a palavra de Deus que chega aos seus ouvidos. Então não há profundidade o suficiente para produzir qualquer fruto. Mas o solo que eu quero falar com vocês, feita essa breve introdução, o solo que eu quero falar com vocês é o solo que tem espinhos. É aqui que eu quero me pegar. E aqui eu quero que você preste muita atenção. É o solo com espinhos. Está no verso 18. Ele diz, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, ou seja, todas juntas, sufocam a palavra. Sufocam a palavra. Estrangulam a palavra. Enfocam a palavra. Não há vida na palavra. Você sufoca, estrangula alguém, em poucos minutos a vida se vai. Sufocam a palavra. Estrangulam a palavra. Ficando a palavra. Veja, queridos, que coisa terrível. Ficando a palavra. Aquela que nós acabamos de ler em Tiago 1, 21, que é poderosa para salvar nossas almas. Sabe? Aquela que produz, que é leite, que é carne, que é semente, que é promessa, que vem de Deus, que traz o poder, a força, a energia de Deus para produzir transformação. Essa palavra fica infrutífera. fica estéril por causa dos espinhos. Ouçam com cuidado isso. Ouçam com cuidado isso. Ouçam com cuidado. Eu e você, com os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossos apetites, temos a capacidade de colocar um gargalo nas promessas dos céus sobre nós. E aqui Jesus diz que os espinhos crescem e sufocam a palavra de Deus. sufocam. A promessa sobre sua vida pode, na verdade, ser sufocada. Perder vida. Estrangulada. Por quê? Pela fascinação das riquezas, pelos cuidados deste mundo e pelas demais ambições. E nós vamos olhar mais profundo nessas três coisas aqui. O que acontece quando essas três coisas sufocam a palavra de Deus? Porque eu quero aprender o que acontece para eu correr disso. Para eu me afastar disso. Porque eu quero, e eu tenho certeza que você quer, que as promessas de Deus se realizem em sua vida. Senão você não teria vindo para o culto cujo tema é o tempo da promessa. A promessa de Deus precisa se realizar. E muitas pessoas se questionam. Questionam a Deus. Questionam o pastor. Questionam a igreja. Questionam a doutrina. Questionam o ambiente espiritual. Por que, afinal de contas, as promessas não se cumprem se elas estão escritas? Por que elas não se cumprem se elas estão escritas? Jesus disse, existe um obstáculo que você mesmo pode colocar. Existe um gargalo que você mesmo pode estabelecer, estrangular e sufocar essa palavra viva que vem do céu. O que acontece? Em primeiro lugar, o que acontece com os cuidados deste mundo? Os cuidados deste mundo... Interessante que a palavra para cuidados desse mundo, na verdade, vem de duas palavras. No grego, o que significa mente dividida? Mente dividida. Cuidados desse mundo é a mente dividida. Muitas pessoas experimentam ansiedade, experimentam confusão, experimentam estresse, porque a mente está dividida. Opções demais. Opções demais em sua vida. Jesus e todas estas outras opções. Jesus e um monte de outras opções. Jesus e um monte de outras coisas para eu escolher. Veja, um atleta muito esforçado, ele teve um terrível acidente no qual ele perdeu um braço. Mas ele gostava muito de praticar esportes e ele começou a procurar um esporte cujo ele poderia praticar com um braço só. Até que ele encontrou o handball. Quem aqui já jogou handball? Já jogaram handball? É aquele esporte que tem uma bolinha dura, que quando bate na coxa, que dói, que você coça, é um negócio complicado. Não é muito fácil jogar handball, não. Não tem que estar em forma. Porque é lá e cá, correndo. E ele pegou e começou a jogar handball com um braço só. E aquele camarada, ele começou a ficar tão hábil, ele ficou tão bom naquilo, que ele se tornou campeão na cidade dele. E aí, por conta do campeonato na cidade dele, ele pôde participar com o time dele do campeonato estadual. Ele se tornou campeão do campeonato estadual também, como um dos melhores jogadores do seu time. Então, o repórter foi entrevistá-lo. E a pergunta é óbvia. E foi perguntar para ele, como é que um camarada com um braço só pode ser mais eficiente, fazer mais gols do que um camarada que tem dois braços? Como assim eles têm dois braços e eles jogam pior do que você que tem um braço? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, é fácil. São as opções. Aí o rapaz falou, como assim opções? E ele disse assim, quando a bola vem em direção aos meus oponentes, eles têm que escolher que mão usar. Eu não. Eu tenho que ser rápido, porque eu só tenho uma opção. Eu só tenho uma opção. Cristãos demais têm opções demais. Cristãos demais têm opções demais. E convidamos, por conta dessas opções, na nossa mente dividida, confusão. Nós convidamos a confusão para nossas vidas, criando uma atmosfera de ansiedade, de estresse e todas essas coisas. Ora, bolas, o que é ansiedade, afinal de contas? A ansiedade é quando você se depara com muitas opções. Ansiedade é você sentir o seu coração batendo um pouquinho mais rápido e pensar, pode ser um AVC, pode ser uma parada cardíaca, pode ser um aneurismo, pode ser que eu morra agora, pode ser que eu morra daqui a duas horas. E você fica olhando para aquilo tudo e quando você vê, seu coração estava a 90, já está a 150. Porque você tem várias opções à sua frente. Mas quando você olha e sente aquilo, você fala, ei, a minha única opção é Jesus. A ansiedade vai embora. A minha única opção é Jesus. A depressão vai embora. A minha única opção é Jesus. Tudo que mexe com a sua mente dividida vai embora. Porque agora você só tem uma opção. E Jesus diz, se você tiver opções demais, se você tiver outras opções além de mim, se você tiver mente dividida, isso sufoca as promessas para a sua vida. E elas não acontecem enquanto você não decidir que você só tem uma opção na sua vida, é Jesus. Jesus é a única opção. Cristãos demais têm opções demais. Mas quando a nossa única opção é, eu estou faminto pela vontade de Deus, ah, eu não ligo para o gosto que isso tem agora. Mas é disso que eu quero me alimentar. Da vontade de Deus. Jesus disse assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que eu quero comer. Do cardápio que eu tenho, do self-service desse mundo que eu tenho, eu escolho a única comida. A vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus que eles entendam, algumas vezes ela é azeda, ela é amarga ao nosso paladar. Mas quando chega no estômago, ela é doce para nossas vidas. A vontade do homem, ela é sempre doce e suave no nosso paladar. Mas quando chega no estômago, ela é amarga para as nossas vidas. Você precisa decidir que prato você quer comer. Se você quer comer o prato que é a vista dos homens é bom, ou você quer comer da vontade daquele que enviou a Jesus. Porque quando você faz isso, é garantido por Jesus que as promessas de Deus começam a fluir sobre a sua vida. É quando você diz a minha única escolha, no meu cardápio só tem uma linha. No meu cardápio só tem uma linha. E o preço que aparece aqui do lado é grátis, porque ele já pagou o preço para você. E tudo que você precisa, ele já pagou e já comprou na cruz do Calvário. Você só precisa escolher Jesus. Você, crente, você, velho de igreja, escolha Jesus. Jesus é a única opção. É essa opção que manda embora toda a ansiedade, que manda embora toda a depressão, que manda embora todo o pânico. É Jesus. E quando você escolhe Jesus, ele vem com as promessas dele sobre a sua vida. E uma alegria indizível vem sobre você. Porque não existe nada melhor do que sentir o gosto suave e doce de Jesus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. Pense comigo, querido. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Foi o que Jesus disse. Essa é a minha comida. Essa é a minha opção. Jesus chega em qualquer fast food, qualquer restaurante, qualquer almoço de família, e ele diz, a minha escolha servei para mim 500 gramas da vontade de Deus. Servei para mim um quilo da vontade de Deus. Por favor. É isso que eu quero comer agora. No café, sim. E no almoço, também. E na janta, também. E na ceia para dormir, também. E se acordar de madrugada com fome. É a vontade de Deus que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Porque isso tira o gargalo da minha vida. E isso faz as promessas de Deus finalmente fluírem sobre mim. Entenda, querido. Isso é muito sério. Cada momento que eu e você gastamos com preocupações e ansiedade, nós estamos, na verdade, alimentando a besta que vem estrangular as promessas da nossa vida. Não gaste o seu tempo com preocupações. Um certo pastor muito famoso, um dia, foi deitar com muitas preocupações na cabeça. E ele tinha uma prática de orar e de adorar a Deus antes de dormir. Mas naquela noite, ele foi dormir com preocupações. Ele acordou pela manhã, se sentindo muito estranho. E ele buscou ao Senhor, no seu tempo a sós com Deus. E ele disse, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou muito estranho. Ele disse, é porque você trocou nessa noite a adoração por preocupação. E toda vez que você faz isso, você alimenta essa besta que vem estrangular as promessas que eu tenho para a sua vida. Nós não podemos ceder às preocupações. Nós não podemos ceder aos cuidados deste mundo. Não podemos. Temos que ser firmes. Os mais antigos de igreja lembram. E no 154 do Cantor Cristão, só eu e Marquinhos sabemos. Firme nas promessas do meu Salvador. Não é isso que dizia? Tem alguém aqui conhecendo? Olha aí todo mundo, 30 anos de crente. Lembra? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme. E quando vier a preocupação, você bate o pé. Firme nas promessas de Jesus. Não vou perder as promessas. Não vou deixar o diabo estrangular as promessas. Não vou me ocupar com ansiedade. Não vou me ocupar com preocupações. É tolice. É bobagem. Eu sou filho do rei. Eu sou definido por quem ele diz quem eu sou. E não pelas circunstâncias. Então eu vou dizer. Eu não vou deixar ele estrangular as promessas da minha vida. Não vou deixar o gargalo vir. Veja, queridos. Segundo lugar. O que acontece? Temos os cuidados dessa vida. A mente dividida. Mas também o segundo aqui que Jesus cita. É a fascinação pelas riquezas. Na versão da NVI, ele diz o engano das riquezas. O engano. Repare, ele não diz as riquezas. O problema não são as riquezas. O problema é a fascinação das riquezas. Riquezas, que são recursos, são salários, são posses. Ou então, se você quiser pensar de outra forma, são conquistas, são títulos, são prêmios. É a abundância que temos na nossa vida. Mas há um fascínio que vem junto com as posses. Há um fascínio que vem junto com o que você ganha. E é fácil para pessoas ricas pensar que elas têm poder. Já percebeu isso? Quanto mais posses ela tem, mais ela acha que tem poder. Mais ela acha que tem significância. E é uma ilusão de poder e significância que aumenta com as posses e com o dinheiro. E nenhuma dessas é verdade. Nem a riqueza, nem a pobreza criam o seu coração. Riqueza e pobreza revelam o seu coração. É bem diferente. Riqueza e pobreza vêm revelar quem você é. Ele não cria quem você é. Você já era aquilo. Mas naquela situação, você é revelado. E as pessoas às vezes perguntam para nós, pastores, quanto dinheiro é dinheiro demais. Eu sempre respondo, é qualquer quantidade que te leva a não confiar no Senhor. Qualquer quantidade que tira sua confiança em Deus. Para alguém, 5 mil reais já é bastante. 5 mil reais na conta do banco dele. Ele já para de confiar no Senhor. Ele já acha que está abafando. Porque ele só vai confiar no Senhor se passar necessidade todo mês. Porque se ele tiver uma reservinha para fazer uma viagemzinha ali para Muriqui, ele já se acha o cara. Então, isso aqui já é demais para eles. Já perdeu a confiança no Senhor. Veja, quanto é que é muito? Qualquer valor que substitui a sua confiança em Deus. É por isso que existem pessoas que são bilionárias. Deus dá para eles. Porque eles têm condições de ter aquilo sem perder a confiança em Deus. E existem pessoas que não podem ganhar dois salários no mínimo, que eles já se acham. Então, veja. A vida é projetada ao redor desse componente da confiança. Relacionamento com o Pai não tem nada mais, nada menos, do que confiança no Pai. Do que conhecer e confiar nele. E muitas dessas posses das pessoas que têm esse fascínio pelas riquezas, o fascínio, ou, se não tem, tem a cobiça, que é tão pecado quanto. Muitas dessas posses, elas são usadas para criar uma imagem, um quadro, uma imagem. E é uma tentativa, na verdade, da alma de criar identidade. De dizer quem ele é. É por conta dessas posses. Então, muitas dessas posses são uma tentativa de criar, uma tentativa da alma de criar uma identidade. Sabe? É um papel falsificado de criar identidade. Para criar identidade. É a imagem criada pelas posses. E a minha identidade não está no que eu possuo. Amém? A minha identidade não está nos meus títulos. A minha identidade não está nem como Deus me usa. A minha identidade não está em nenhuma dessas coisas. A minha identidade está no fato de que eu sou um filho que foi adotado pelo pai mais gracioso que existe. A minha identidade está naquele que me chama para si mesmo. É isso. E todo o resto é bônus. A minha identidade é essa. Eu sou um filho chamado por ele. Chamado de filho por ele. Adotado por ele. Adotado pelo pai mais perfeito que existe. E é o fascínio pelas riquezas que cria essa sensação de identidade que é enganosa. Que é enganosa. Você pode dizer, não está falando para mim que eu não sou rico desse jeito. Mas talvez isso ocupe a sua mente de tal forma que você só sabe pensar no dia que você for rico. E você já parou para pensar o que você faria se ganhasse na loteria um monte de vezes. E eu te garanto que você sempre pensa o seguinte eu vou dar um jeito na minha vida vou dar um jeito na vida de alguns parentes meus e outros eu não vou dar jeito porque eu não quero nem que eles saibam o que eu ganhei. Você não pensa isso? Por quê? Porque é o fascínio das riquezas e não a riqueza em si. Então essa palavra aqui é para todo mundo. Não é só para quem é rico. E Jesus fala aqui fascínio pelas riquezas obsessão pelas riquezas o engano das riquezas faz o quê? você estrangula as minhas promessas sufoca a minha palavra acaba com a vida e o poder da palavra que eu plantei em você fascínio pelas riquezas capacidade de sufocar as promessas em terceiro lugar ele fala assim a última expressão aqui é e as demais ambições e as demais ambições é interessante que na língua original no grego está escrito na verdade assim e todo o resto ele nem se incomodou de criar uma lista aqui porque a lista não é importante a lista não é o mais importante o que é importante é que nessa pessoa onde as promessas não fluem na vida dela o apetite dela está por qualquer coisa que esteja fora do que Deus vai prover ele diz e as demais coisas e as demais ambições o apetite dessa pessoa está fora das coisas que Deus quer prover veja queridos Jesus está nos prevenindo nessa noite Jesus está dando uma prescrição médica para nós não sofra desse mal como é que chama em medicina? profilaxia evite antes de acontecer Jesus está falando cuidado com a mente dividida cuidado com o fascínio pelas riquezas cuidado cuidado com as demais ambições que estejam fora daquilo que eu quero e posso e se você deixar eu vou prover pra você queridos Deus está muito mais propenso a te abençoar do que você de ser abençoado a falha nunca está nele está aberto está derramado está rasgado o véu o Espírito foi dado o ministério do Espírito Santo está aí depende de você e só de você é maravilhoso isso é maravilhoso eu nunca gostei de dinâmica de grupo eu terminei minha faculdade eu tentei entrar na Shell na Ipiranga e na Eço e todos os todas as dinâmicas de grupo eu falhei eu não gostava daquelas bobeiras desculpa quem é de recuso humano aí mas eu não gostava e eu passava na prova e eu agora próxima etapa dinâmica de grupo aí chegava lá pegava uns tapados no meu grupo e tinha que ficar imitando lá os Backstreet Boys lá na frente e eu falava meu Deus eu vou pra entrar na empresa eu preciso fazer isso até que um dia surgiu o concurso público eu falei agora é comigo agora ninguém vai me botar pra dançar agora é só fazer a bendita da prova e ser aprovado e pronto dito e feito só dependia de mim querido só depende de você você não precisa dançar com ninguém pra entrar no reino só depende de você só depende de você dizer ei a minha mente não está dividida a minha mente está em Cristo ei o fascínio pelas riquezas não vai me afastar do Senhor eu quero aquilo que o Senhor for prover pra mim as demais ambições eu não vou dar lugar pra elas eu não vou dar lugar pra elas e aqui querido está um dos meus objetivos para hoje é que todas as pessoas aqui nesse lugar possam chegar ao momento que possam dizer eu só quero o que vier de suas mãos eu só quero o que vier de suas mãos eu não vou perseguir nada na vida que não seja do seu coração que não seja do seu plano que não seja dos seus projetos e propósitos pra mim nada você pode repetir comigo eu só quero o que vier de suas mãos a palavra é leite a palavra é carne a palavra é semente e as promessas estão aqui na palavra estão aqui bem na palma de suas mãos ou na ponta de seus dedos mas elas estão aqui disponíveis pra você mais de sete mil promessas prontas pra fluir sobre a sua cabeça você precisa ser como Abraão setuma a benção deixe as promessas fluir sobre você a palavra foi implantada e é poderosa pra salvar e essa palavra foi lançada sobre o seu coração hoje mas existem atitudes e pensamentos que podem permitir que o inimigo venha estrangular vai sufocar as promessas em sua vida deseje por outras coisas que na verdade sufoca as promessas de Deus para nossas vidas eu só quero o que vier de suas mãos que essa seja a sua oração eu só quero o que vier de suas mãos eu não vou perseguir mais nada que não seja aquilo que vem do seu trono de graça eu quero ver cada palavra e cada promessa da Bíblia cumprida em minha vida em minha vida eu vou parar de viver de história dos outros eu vou parar de contar testemunho dos outros testemunho que o pastor contou na igreja eu vou contar testemunho meu eu vou contar milagre meu eu vou ver promessas se cumprir na minha vida e vai começar é hoje e não vai ser em 2020 coisa nenhuma vai ser em 2019 vai ser agora que eu vou tomar uma decisão do lado de Jesus não se iluda querido a palavra de Deus é poderosa para salvar mas ela é semente ela é semente e ela precisa de solo fértil para frutificar para produzir frutos da parte de Deus e eu quero te perguntar nessa noite como está teu coração hoje eu quero te convidar a fazer uma análise uma autoanálise do seu coração como está seu coração hoje será que você chegou aqui com o coração endurecido será que chegou aqui com o coração cheio de pedras será que você já ouviu essa palavra tantas vezes mas os espinhos dessa vida estão te impedindo de viver o tempo da promessa você precisa entrar num acordo você precisa entrar em acordo com teu coração hoje e dizer como o salmista disse uma vez por que te abates ao minha alma por que te perturbas dentro de mim confia em Deus e espera nele pois a minha salvação virá do meu Deus entre em acordo com a tua alma entre em acordo com teu coração entre em acordo com a tua mente está no dia de deixar de dividir tua mente talvez talvez seja dia de quebrantamento pra você de afofar essa terra abatida do teu coração dia de arrependimento pra deixar essa palavra ir fundo na sua vida e produzir transformação talvez seja dia de você lançar fora algumas pedras da sua vida hoje e por meio de uma renúncia declarada dizer eu renuncio todo ressentimento eu renuncio toda falta de perdão eu renuncio toda amargura eu renuncio todo criticismo eu renuncio toda rebeldia eu renuncio todo medo eu lanço fora as pedras do meu coração pra produzir frutos pro Senhor talvez hoje seja dia de arrancar espinhos da sua vida porque não dá mais pra viver sem que as maravilhosas promessas de Deus não se realizem na sua vida não dá mais se você não entender essa parábola disse Jesus não tem como entender todas as outras é a chave é a chave se você não entender esta parábola não tem como entender todas as outras é a chave pra uma vida de promessas realizadas baixa sua cabeça aí no seu lugar feche seus olhos eu quero te dar a oportunidade de ser muito sincero com Deus agora hoje é dia de acerto hoje é dia de acerto com o Senhor pois o tempo da promessa não chega automaticamente mas chega para os corações que se preparam para receber a santa semente da palavra de Deus Deus abençoa abençoa Obrigado.